A Maria Eduarda Costa, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, faz uma pergunta sobre genética. Ela quer saber quais as características são transmitidas com mais facilidade. Quem responde é um estudioso no assunto, o criador César Krieger. Nós temos, por exemplo, no cavalo crioulo, em todas as raças cavalares e quinas, caracteres de baixa herdabilidade. Isso quer dizer que dificilmente você pode corrigir esses caracteres. Por exemplo, linha superior dos animais. São vários genes que se combinam para produzir uma linha superior correta. E por essa razão, pela quantidade de genes envolvidas nesse processo, é uma característica de baixa herdabilidade. A prumus é outra característica de baixa herdabilidade. São nessas características que nós temos que prestar atenção. Nós temos que ter uma atenção especial. Nas de alta herdabilidade, como, por exemplo, o formato da cabeça, temperamento, é de alta herdabilidade. Os adornos, a crina, a cola, são caracteres de alta herdabilidade, porque tem poucos genes envolvidos nesse processo. Nas de alta herdabilidade, como, por exemplo, o formato da cabeça, temperamento, é de alta herdabilidade.